Anteriormente reajustado no dia do trabalho e agora reajustado todo início de ano, o salário mínimo chegou em 2020 ao valor de R$ 1.045. O aumento de R$ 47 em relação ao salário mínimo de 2019, na verdade, foi apenas uma reposição das perdas em decorrência da inflação, sem ganho real para o trabalhador. Até o ano de 2018, como é que funcionava a mudança do salário mínimo? A mudança do salário mínimo estava relacionada com a média do crescimento econômico do PIB dos dois anos anteriores, mais a inflação do ano anterior. Então, isso ocorreu até 2018. Em 2019, já com o novo governo, a regra é o seguinte, é apenas a reposição das perdas inflacionárias. Então, o trabalhador não tem ganho real de salário. O que significa ele não ter ganho real de salário? Ele apenas tem a reposição da inflação do período anterior. Antes, além da inflação, ele tinha um ganho real, ou seja, ele tinha um aumento de salário efetivamente. A importância da política de valorização do salário mínimo foi sentida até o ano passado. Se em 2004 o salário mínimo era de R$ 260, em 2019 esse valor chegou a R$ 998. Em 15 anos, houve 74% de aumento real, além da reposição inflacionária. Tinha-se uma política de valorização do salário mínimo. Ela acabou, nos últimos anos, sendo não utilizada. E nós estamos praticamente com o valor congelado, com uma distância ainda muito grande. Para se ter uma ideia, em julho de 1994, quando nasce o plano real com a URV, o salário mínimo era R$ 64,79. Se nós corrigirmos dessa data até dezembro, ele seria dinheiro de hoje R$ 411 apenas. E aí fica a grande pergunta para a sociedade brasileira. Que país nós teríamos se nós estivéssemos pagando apenas R$ 411 ao longo desse tempo? A explicação do governo é de que a cada real de aumento no salário mínimo, há um custo de R$ 300 milhões nas contas públicas. Por que é que gera impacto sobre a situação previdenciária? Em torno de 70% dos gastos com a Previdência estão baseados no salário mínimo. Então, toda vida que você faz alteração no salário mínimo, impacta significativamente em 70% desses benefícios. Em torno de 70%. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, o DIESE, 25% da população brasileira recebe salário mínimo. Pela Constituição Federal de 1988, essa renda deveria ser o suficiente para cobrir as despesas desse trabalhador e também da família desse trabalhador. Mas, na prática... O meu não dá mal para pagar minhas contas. É aluguel, é o consórcio da minha moto. Pronto, sobra quase nada. Eu divido com meu irmão. Se for para manter uma família com um salário, não tem como. Ainda de acordo com o DIESE, para cumprir o que determina a Constituição, o salário mínimo hoje deveria valer R$ 4.342,57, um valor quatro vezes maior do que o atual. Mas esse valor é apenas utilizado como parâmetro pelo órgão, que via na política de valorização do salário mínimo uma importante ferramenta de redução das desigualdades sociais. R$ 4.353,57,